Eu gostaria de reencarnar com o Fernando Caruso, novamente. E se eu pudesse escolher alguém para não reencarnar com o meu escolheria aquele negócio primeiro. O nome é Caínte Brito? Não. O nome é Marcelo Direito. Se eu pudesse reencarnar, gostaria de voltar com o Soio do Lost para comer a quente. Uma pessoa que eu não gostaria de ser é o Jorge Cajuru, que ele se queimou naquele vídeo na internet. O nome é Gregorio Viviano. Se eu pudesse escolher alguém para reencarnar, escolheria quente, lógico, você comida para nós mesmo. Se eu pudesse escolher alguém para não reencarnar, seria Gregorio Viviano. O meu nome é Rafael Queiroga. Se eu pudesse reencarnar, gostaria de reencarnar com qualquer uma das coisas que não fosse eu. E eu não gostaria de reencarnar com o Susana Pereira. A esposa! O meu nome é Fernanda Piano Monteiro Torres. Se eu pudesse reencarnar, eu gostaria de reencarnar eu mesma mais um pouco da Juliana Paz. Eu não gostaria de reencarnar com o Susana Pereira. Eu não gostaria de reencarnar com o Susana Pereira. Aplausos